Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Bolsa Família sendo pago num valor menor e a menos famílias. Veja o que está acontecendo nesse mês de julho, mês em que está acontecendo o pagamento do Bolsa Família. Mais especificamente nessa semana. E veja quem recebe os valores no dia de hoje. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse conteúdo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem porque são informações de utilidade pública que certamente vai sanar as dúvidas de milhões de brasileiros. Mas antes de entrarmos efetivamente no conteúdo, você que não começou a fazer grana extra ainda e está precisando fazer um dinheirinho extra para completar o seu benefício do Bolsa Família, e eu vou deixar aqui embaixo o link do Google In e do Leão 888, duas plataformas que eu estou anunciando aqui no canal para quem deseja fazer grana extra jogando através de aplicativo do celular online. O Google In você precisa baixar e depostar R$ 25 para começar a jogar. E o Leão você joga online, você clica no link, faz o cadastro e você precisa depostar também R$ 25. Dá para fazer uma grana extra jogando. É claro gente, que jogo você sabe como é, né? Você pode tanto ganhar quanto perder. Tem que ter a consciência tranquila do que você está fazendo, tem que entender como é que funciona o jogo, né? Inclusive aqui embaixo também tem o link do grupo, onde tem várias pessoas no grupo que estão conseguindo fazer grana extra, que estão jogando, que estão ensinando as outras pessoas a jogarem. Então está tudo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário afixado no topo. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações, gente. Olha só, hoje dia 20 de julho tem pagamento do Bolsa Família para quem tem o NIS final 3, tá? Começou nessa semana no dia 18 para quem tem o NIS final 1, ontem NIS final 2 e hoje NIS final 3. Valendo lembrar que no dia 18, que foi destinado para quem tem o NIS final 1, ocorreu pagamento para quem tem o NIS final 1 e também para todos os NIS das famílias que estão aí nas regiões de calamidade pública, né? Alagoas, alguma cidade de Alagoas, alguma cidade de Pernambuco, Rio Grande do Sul, salvo engano, litoral de São Paulo também. Então essas famílias todas, desde o NIS final 1 até o NIS final 0, receberam todos no dia 18 e confirmem se você recebeu, você que está nessas regiões de calamidade pública, se vocês receberam aí, tá bom? Então hoje NIS final 3. Mas o que começou a acontecer, gente? Muitas pessoas começaram a me questionar, Matheus, você não vai falar sobre as pessoas que estão recebendo metade do valor do Bolsa Família, né? Você não vai falar sobre as pessoas que estão recebendo o valor do Bolsa Família de forma reduzida? Você não vai falar sobre esse assunto? Então eu tive que vir aqui me pronunciar para falar a respeito disso. Mataram na tela aí para você, gente, da Folha de São Paulo, tá? Bolsa Família paga valor menor a menos famílias em julho. Cerca de 1 milhão de famílias perderam benefício desde o início do governo do Lula. Preste atenção, tá? Os pagamentos do Bolsa Família no mês de julho sofreram um recuo. O valor médio a ser recebido por residência caiu para R$ 684,00 depois do pagamento de R$ 705,00 em junho. Em relação ao número de famílias a receber o auxílio, o número também caiu. Agora são 320 mil famílias a menos do que no mês passado. Cerca de 20 milhões de residências vão ser contempladas com benefício nesse mês. Enquanto o número de beneficiários no mês passado foi de 21 milhões de famílias. A previsão do governo era de que a partir de junho, quando a reformulação do programa for totalmente implementada, o benefício médio chegasse a R$ 714,00. Porém, um mês depois do prazo houve uma queda. Que reformulação, gente, total, né? É aquela reformulação onde o governo começou a pagar R$ 50,00 para jovens e adolescentes, começou a pagar R$ 50,00 para as gestantes, né? Já vinha pagando R$ 150,00 para dar cada criança de 0 a 6 anos, né? E a expectativa era que aumentasse a média do valor, só que acabou diminuindo. Cerca de um milhão de famílias deixaram benefício dentro do programa desde o início do governo do Lula. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa do Bolsa Família, a diminuição está prevista na reformulação do programa por envolver a busca de cadastros indevidos. E aí, pessoas que não estavam mais preenchendo os requisitos, o governo tirou do programa. Agora, sobre o declínio do valor, a pasta aponta como fator a chamada regra de proteção. Então, você que está recebendo o valor reduzido e não está entendendo bolhufas do porquê que você está recebendo o valor menor, porque você está recebendo só metade do valor, é por conta da regra de transição, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nessa regra, uma família que conseguir emprego poderá continuar no programa, mas com um valor reduzido de 50% do benefício. O órgão informa que cerca de 2,2 milhões de famílias se encontram nessa situação e vão receber R$ 378,91 nesse mês em média. Ou seja, olha que informação importante, mais de 2 milhões de pessoas tiveram o valor reduzido e não estão entendendo o porquê. Vim aqui trazer essa informação. A regra é aplicada por até dois anos. Caso a família perca o emprego nesse período, pode retornar ao benefício integral. Vou explicar com calma isso. Para você ter acesso à Bolsa Família, a sua renda per capita familiar não pode ser superior a R$ 218. Mas se caso superar os R$ 218 e ficar até o limite de meio salário mínimo, R$ 660, você vai entrar nesse meio aqui que é a famosa regra de proteção. E o governo diz o seguinte, olha, eu vou te deixar nessa regra de proteção durante dois anos, até você estabilizar com essa nova renda que você tem. Só que eu não vou te pagar a Bolsa Família de forma integral. Vou pagar só metade do valor. Matheus, mas e se eu perco o emprego nesse meio do caminho? O que acontece comigo? Aí o governo vai te recolocar no programa ganhando o valor integral. Na verdade, não vai te recolocar, vai te realocar para voltar a receber o valor integral do Bolsa Família. A quantidade de famílias atendidas depende diretamente da dinâmica de entradas e saídas do programa, que, por sua vez, é influenciada pelo processo de qualificação cadastral do Cadastro Único, iniciado em março desse ano. O presidente Lula estaria decepcionado com o desempenho do Wellington Dias no comando do Ministério do Desenvolvimento, segundo o jornal da Folha de São Paulo. O Lula parece não estar satisfeito com o trabalho do Wellington Dias, viu? A pasta que cuida do benefício do Bolsa Família tem R$ 276 bilhões de orçamento, mais do que os Ministérios da Saúde e Educação. Lula teria reclamado com aliados que a pasta, por ser uma das principais vitrinas do governo, criaria benefícios para a sua imagem. No entanto, isso não vem acontecendo, gente. Então, a redução do valor do benefício do Bolsa Família para essas pessoas acontece por conta da regra de proteção, ou seja, pessoas que começaram a trabalhar com carteira assinada e tiveram o seu valor reduzido. Ou tiveram alguma outra renda, tá? Então, Matheus, mas eu não tive nenhum acréscimo na minha renda. De fato, eu continuo recebendo a mesma coisa. Por que o governo só pagou metade? O que aconteceu? Ah, eu recomendo que você vá até o cadastro único, até o CRAS, a sua região, né? E faça a atualização cadastral com a sua renda per capita real. Porque isso pode ser um erro do governo também, né? Pode acontecer, o governo sabe como é que é, né? Pelo cruzamento de dados aí, pode ser que, de fato, houve uma falha do governo com relação a isso. Então, a minha recomendação para vocês é que procure o CRAS, o cadastro único da região, para poder fazer a atualização devida do seu cadastro único, tá? Então, pessoas estão sendo desbloqueadas, né? Também tem pessoas sendo canceladas, porque se supera esse limite de R$660, o governo corta, gente. O governo corta de vez, né? Aí você teria que voltar num outro momento para o programa social. Beleza, gente? Bom, eram essas as informações que eu tinha para vocês aí, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí para fortalecer, se ficou claro, se você entendeu. Comente, compartilhe esse conteúdo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem. se inscreva se você não é inscrito e me acompanhe aí aqui no canal nos próximos dias, que sempre tem conteúdo de muita qualidade para vocês. Um beijo no coração, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau.